Olá, olá, bem-vindos novamente agora pela palestra das 16 horas. A gente está aqui com o professor Sandro Mello, já estamos ao vivo. Ele vai falar um pouco para a gente sobre fóruns de redes e o palco é todo seu, fica à vontade. A gente não está te ouvindo ainda. Problemas técnicos no ao vivo sempre rola. A gente não está te ouvindo ainda. A gente não está te ouvindo ainda. Me escuta agora? Eu não estou te ouvindo, que estranho. Parei de te ouvir. Tudo bem. Estamos te ouvindo. Eu que dei rato aqui. O palco é seu. Ok, resolvido. Grato. Posso iniciar? Ok, acho que sim. Olá. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar no Latinoé. Um dos eventos mais importantes no Brasil de software livre. E que tem a abrangência da América Latina. Isso é formidável. Então é muito bom estar aqui. É um lugar que eu gosto de estar. O assunto do dia vai ser forense. Eu vi que anteriormente teve uma ótima palestra sobre a parte de segurança ofensiva. forense se enquadra no outro lado, do lado da defesa. Então, eu vou estar mais falando do contexto de time azul, ou blue team. Esse é o título. Forense de rede, uma abordagem atualizada. Uma breve apresentação. Eu sou profissional na área de computação há algum tempo. Tenho atuado com Linux há anos. Sou professor universitário. Mas também atuo e atuo no mercado corporativo. Atualmente, eu estou em uma empresa na área de pagamento eletrônico. Num time de segurança. Sou engenheiro de segurança no momento. Esse resumo, não vou ler. Vou deixar para vocês em outro momento. Olharem meu linkadinho. Vou colocar o contato. Nossa agenda, praticamente, serão quatro itens. A partir de um ponto de vista macro. Eu vou fazer uma introdução. Vou falar de atuação da computação forense. A parte de captura, interceptação de dados. E ferramentas úteis. Vou citar algumas. Eu vou concluir. Esse é o meu planejamento. Acima de tudo, a gente tem que entender que a forense de rede, eu posso dizer que ela é uma disciplina que nos auxilia a atuar em resposta a acidente ou investigação. A minha abordagem será mais focada no lado corporativo. Então, o meu viés será de pensando no uso das habilidades de computação forense, em especial a fone de rede para o meio corporativo. Eu não vou estar abordando o viés da parte criminal, mas a tecnologia está disponível para esses dois vieses. Então, essa abordagem é importante logo entender que a forense de rede até pode te ajudar a resolver um problema de segurança, um incidente de segurança de uma forma isolada, só você coletando dados da rede, informações sobre os dados que foram trocados, o tráfego da rede, serviços ou conexões estranhas identificadas. Mas o ideal no cenário mais amplo é você ter a forense de rede como parte de um processo onde outras análises estão sendo feitas para correlacionar dados e ajudar você a embasar melhor as suas hipóteses na hora de elaborar um laudo perencial ou um simples relatório técnico, como é no caso do meio corporativo. temos que assumir também que a forense de rede pode ser mais rica se o ambiente foi preparado para reter dados. O que eu quero dizer com isso? Quando a estrutura de rede foi bem elaborada, foi bem planejada, houve um desenho, um design de arquitetura pensando em segurança. E o maior inimigo da forense de rede é a criptografia, porque por mais que você possa identificar comunicações, muitas vezes dados ricos cifrados podem não ser possíveis de serem interpretados. Mas vamos pensar no estado da arte e da defesa. Estou pensando, eu extraí essa imagem da da Corporate aí embaixo, da Century de 2020, porque ela é bem interessante. Eles criaram cinco livros para classificar maturidade e segurança pensando na defesa de cada empresa. E assim, o que a gente vê é que muitas empresas nem estão no nível 1 direito, empresas pequenas, por causa de custo, por causa de falta de maturidade, direcionamento. Então, mas as empresas de médio porte, em geral, elas vão estar atuando aí no nível 2. Pelo menos vão ter um concentrador de log, vão ter um CN. Mas o mundo corporativo em grandes empresas que realmente tem foco tem orçamento para investir em segurança e informação, ele tende do nível 3 para o 5. No mínimo, você ter um ambiente de resposta acidente automatizado, onde a computação fornse vai ser parte disso, e a fornse de rede vai ser uma das disciplinas que também foram parte. Embora isso está destacado mais no nível 4, pensando na análise, empresas que são capazes de responder acidente fazendo uma análise de fornse, empresas que, por exemplo, um exemplo clássico, empresas que atuam no mercado financeiro e manipulam dados de cartão de crédito, tem que seguir as diretrizes da PCI, que é uma norma importante para quem manipula cartão de crédito, e a parte de forense, a resposta acidente está implícita nessa norma. Eu diria que o nível 5, onde se fala mais de ações preditivas, ou seja, prever ataques, análises, simulação de adversário, como o palestrante anterior estava discutindo, são empresas que estão em um nível mais alto, normalmente são empresas de grande porte, porque existe custo, tanto de manter pessoas atualizadas, dedicadas a essas funções, também gerenciar o todo essa grande informação e ferramental envolvido, então não é algo tão trivial e tão simples de se fazer. Ainda que você tenha algumas soluções muito boas baseadas em software livre, não é só software, você precisa de pessoas engajadas, então não é trivial. Eu diria que grandes empresas em geral partem do nível 3 para cima, pequenas empresas e médias empresas estão aí entre o nível 1, nível 2, maturidade e segurança. Então entendam, percebam que nesse esquema é dado destaque para a parte de forense, investigação forense lá no nível 4. Então, quer dizer, se eu considerar esse modelo, empresas pequenas, empresas médias não estão nesse cenário, isso é ruim. Mas o que é importante é entender que é um mercado muito bom para quem quer entrar agora nessa área, mas é um mercado que está em constante mudança, você tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando, se atualizando, mas é importante também olhar o ponto técnico disso. A forense, ela acaba sendo a ferramenta, estou esquecendo o lado criminal, estou pensando no lado de resposta de acidente, ela acaba sendo uma ferramenta para ajudar você a avaliar e aprender com os acidentes de segurança, ou seja, criar os famosos tópicos lá de lições aprendidas para que você possa incrementar a segurança, rever controle e segurança e, usando o jargão clássico, ser capaz de incrementar, melhorar a resiliência cibernética da empresa. Então, o meu foco, o meu viés é nesse sentido. Vamos entender o contexto de computação forense, as etapas comuns. em geral, você tem a fornência de mídias, de disco, rígido, por exemplo, pendável, esse tipo de coisa, que é aquela fornência denominada como post-mortem, no passado era o que definia a fornência como um todo, até pensando no lado criminalista como exemplo, o cara chutava a porta lá com busca e apreensão, arrancava o computador tomado, colocava debaixo do braço e ia para o laboratório. Hoje, isso mudou um pouco porque, pensando em ataques modernos, até ataques que, por exemplo, Malwes, que não escreve no disco, só atua em memória, os famosos falem less, a fornência de vivo ganhou mais poder, mais importância, então, até mesmo a atuação policial mudou, ou seja, ele entra com busca e apreensão numa empresa, eles vão olhar o estado do sistema operacional que está a coletar algum dado antes de extrair a máquina efetivamente. E a fornência de rede, ela acaba sendo, na minha opinião, nesse cenário, mais uma abordagem que pode ser aplicada para isso, onde você tenta pegar dados relacionados às comunicações entre a máquina comprometida e o tráfego de rede dela e os ativos da rede que estão ali tem alguma relação. Então, se você pensar dessa maneira, os ativos da rede, obviamente, se você tem um fire, um proxy, um nds, ou o ips, ou, de repente, um honeypot, é bem provável que existam dados relacionados a um incidente que ocorreu com uma determinada máquina nesses itens. Ou, por outro lado, se você tem uma rede onde se baseia no NAT, saindo pelo roteador, provavelmente, você não tenha nenhuma fonte extra para extrair dados periciáveis que possam te ajudar a investigar o que aconteceu. Então, eu defendo muito a ideia de que, quanto melhor a estrutura da rede, quanto melhor o design, até na hora que o pior acontece, ou seja, um incidente se torna realidade, você tem dados para poder reagir melhor. Então, eu entendo que a floresta de rede é importante também. Só que, eu costumo ilustrar dessa forma porque eu quero deixar bem claro que eu acredito e defendo a ideia de que, quando você está no modelo ideal onde você pode correlacionar dados de diferentes florentes, inclusive, a floresta de memória, você tem a mais riqueza de informação para poder chegar a uma conclusão sobre um determinado incidente de segurança. a floresta de memória é outro item que, outra abordagem que evoluiu muito nos últimos anos, é uma análise estática, ou seja, baseia-se num dumping de memória, mas mesmo sendo uma análise estática, é possível extrair muita informação da memória que pode te ajudar a entender o que estava acontecendo naquela máquina durante o incidente. Então, essa é uma visão geral das fases da computação florentes. E aí, a gente considera a floresta de memória importante porque ela também retém dados de segurança, perdão, dados de informações do estado de sistema operacional relacionados a coisas de comunicação de rede, ou processos que estão rodando, no caso, se fornece em vivo, ou, de repente, um arquivo que foi aberto e foi gravado no disco, você pode encontrar uma pista de um arquivo depois na pós-mortem e investigar. Então, o que acontece? Você acaba tendo essa relação entre essas fases da computação florente. correlacionar a informação, ter mais de uma fonte de evidência para chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu, é muito mais confortável do que você só pegar um pedaço dessa história, ou seja, só vou tratar o disco e tentar resolver o problema. É bem provável que, em alguns casos, você consiga só resolver o problema só com uma análise de disco, mas, às vezes, não. Então, assim, se você puder construir um cenário, construir um ambiente onde, se ocorrer um incidente, você tenha diferentes fontes para extrair dados para uma análise, melhor vai ser. Outro ponto importante quando se fala de computação florente é volatilidade. Aquela ideia de que o dado muda constantemente. Então, assim, o tráfego de rede tem um grau de volatilidade que eu tenho que considerar também, mesmo porque é algo dinâmico, uma aplicação trocando dados com um cliente ou um servidor ou um serviço específico. Eu tenho que entender que, ali, aquela volatilidade é alta. Eu tenho que entender também que, no caso especial do tráfego de rede, eu preciso, muitas vezes, ter a habilidade de interferir diretamente para poder capturar. então, pensando mais uma vez, quando o projeto da infraestrutura é bem pensado, você, de repente, vai ter switches que tenham habilidade que te permite chegar, definir uma porta como um miro, ou seja, um pote miro, e você pode ficar ali um período coletando dados daquela atividade estranha, escusa, da máquina comprometida para uma análise posterior. Isso é uma abordagem factível, possível. Então, assim, a volatilidade é outro item importante que eu tenho que considerar em todas as áreas, em todas as fases de uma fornência computacional, mas também na fornência de rede. Como é que eu deveria agir? Qual é o fluxo normal de ações pensando na fornência de rede? Primeira coisa, isso não é uma receita de bolo, isso é uma proposta, uma abordagem, uma proposta definida de como você poderia executar o processo, tá? Obviamente, a ordem talvez não seja o primordial. Ah, tem que seguir exatamente esses passos? Não. Mas considerar esses passos como parte do teu processo é importante. Então, eu tenho que ter a capacidade, a habilidade de extrair dados e coletar evidências de diferentes tipos de tecnologias, saber lidar com isso. Então, eu posso ter um CM disponível, vou ter que coletar dados do CM, ou se eu não tenho um CM, eu tenho um servidor de log, vou ter que saber coletar dados desse servidor de log. É interessante que eu tenho na minha cabeça sempre a possibilidade de correlacionar dados, entre ativos, correlacionar dados que eu peguei da memória da máquina para ver se tem alguma coisa a mais que me interessa ser coletado na rede ou vice-versa. Encontrei uma comunicação de rede estranha. qual o processo na máquina que está rodando aquela comunicação, que é responsável por aquela comunicação. Então, correlacionar as informações deve ser algo orgânico, necessário. Analisar arquivos e backup é uma habilidade que eu preciso ter. E, claro, às vezes, você pode fazer de forma manual, com uma simples interpretação linha a linha, ou seja, pacote a pacote no R-Shark, ou você usar ferramentas que customizam a interpretação disso, processam um arquivo backup, geram relatório estatístico, destacam detalhes, recuperam informações, como o Chalzida, vou comentar mais ferramentas na frente, mas dando exemplo. Se possível, tentar identificar anomalias, porque, às vezes, você consegue pegar padrões de ataques, tipo um post-cane, que segue um padrão específico, várias portas, uma única origem, em um tempo curto, ou um determinado ataque de negação de serviço, que envia um pacote com o cabeçalho tempo corretamente montado, mas o restante do pacote é mal formado, você só vem zero. Então, você vai pegando traquejos, detalhes que te auxiliam numa interpretação de arquivo backup, usando informações de um IDS ou IPS, por exemplo. Tanto pensando no IPS que está ali dedicado à rede, mas também pensando em usar em linha de comando. Às vezes, você tem um arquivo PK de um determinado tipo de ataque, você precisa interpretar melhor aquele ataque. Você pode tentar relacionar alguma informação com as assinaturas de um snort ou de um suricata. Outro item importante nesse processo é tentar recuperar os artefatos, o sistema de artefato, qualquer tipo de arquivo que possa ser útil por uma análise forense. e se realmente encontrar artefatos interessantes, uma análise desses artefatos pode ser importante, porque ele pode ser um malware, pode ser um maldoc, ou simplesmente algo, um documento vazado, então aí eu tenho que fazer essa avaliação. E aí, no final desse processo, da análise dos dados de rede, seria interessante que eu possa correlacionar essas informações com as outras etapas, ou seja, informações que foram identificadas na post-mortem, na memória, ou até mesmo na forense em vivo. Então, assim, do ponto de vista de coleta de dados, quando eu penso em rede, eu tenho dois momentos, eu tenho os dados que estão ali latentes, quentes, pulando na máquina comprometida, e informações dos ativos, que normalmente são logs, alguns casos como quando consideram IPS, IDS, possam ter arquivos pickups daquela sessão, daquela conexão em especial para interpretar. Então, isso eu tenho que ter em mente porque é importante. Aí eu bato mais uma vez nesse slide. Você tem que ter uma visão de sempre tentar correlacionar informações, ligar uma troca de pacotes entre clientes entre um IP e outro em uma determinada porta com a informação viva que diz qual o processo estava rodando naquela porta. Ou seja, eu tenho que tentar relacionar todos os indicadores de comprometimento que eu venho a identificar. Então, a fornecia de rede, a ideia aqui é tentar defendê-la como uma disciplina importante, mas que ela passa a ter mais valor quando a informação que você consegue extrair e interpretar da fornecia de rede, você consegue correlacionar com as outras áreas forenses. E, claro, correlacionar com as informações dos ativos quando se tem os ativos. Eu já vivenciei um incidente onde a empresa tinha como saída da rede só o modem e a DSL. Lá tinha alguns servidores, era uma empresa de pequeno porte. Então, se tem um incidente, o que você tem? Só tem informações que estão no servidor. Ah, mas durante o incidente o atacante elimina aquelas informações. Você não tem nada. isso pode acontecer. Mas estou falando de uma estrutura pequena, uma empresa pequena. Numa empresa de grande ou de médio para grande porte, esse tipo de cenário, ainda que possível, ele não é aceitável. Outra coisa importante, que é uma coisa que é forte hoje em dia de hoje, é o uso de concentradores log e correlacionadores, os famosos CM, onde você recebe diferentes fontes de dados e consegue facilmente interpretar um determinado incidente em alguns casos, porque você tem diferentes fontes de dados que enviaram logs e notificações de evento para esse CM. Isso ajuda muito, né? No mundo comercial, a ferramenta que também faz o papel de CM, ela é mais que isso, é o Splunk, mas o custo dele é um pouquinho salgado, né? Mas no mundo livre, cara, a gente tem, por exemplo, o Greylog, né? O Greylog funciona como o Kibana, né? Aquele conceito de você ter o Lash Search, né? Ali no Backend, ou em um banco de dados, às vezes o MongoDB, no caso do Greylog. O Kibana também é Lash Search, o Logstash, né? O Azul, que é uma... O Azul, originalmente, ele é um... ele é um fork do Ozec, né? Mas ele tem ali uma solução que integra com o Kibana e outras ferramentas e se faz e se propõe ser um CM, né? Mas não ele sozinho e, por sinal, um bom CM. Então, você tem soluções, né? E aí, se você pensar corretamente na arquitetura, dependendo do volume de dados, porque o Log é uma coisa que cresce e você ainda tem o fator retenção, né? tem Logs que você deve ter por mais tempo, você pensar direitinho, fazer uma boa arquitetura, você tem como responder com tecnologia de qualidade usando essas soluções livres, tá? Então, a forneça de rede, ela vai ser muito mais fácil de ser executada quando você tem esses subsídios, né? Como um CM concentrando registros dos ativos de rede. Análise de arquivo backup, né? Que eu enfatizei naquele fluxo. Ela é importante, deve ser considerada como parte de qualquer análise. Não sei se alguém aqui nunca trabalhou com IDS, com IPS, mas, ligeiramente falando, todo IPS, ele é um sniffer. Primeiro, ele captura dados, ele gera lá uma captura e depois aplica lá as regras necessárias para interpretar aquela comunicação, ou seja, análise de assinaturas e ataques conhecidos, esse tipo de coisa. Mas, naquele momento, ele teve ali uma retenção de dados de uma determinada aplicação e aí você pode exportar aquilo e muitos IDS, IPS, trazem esse recurso, você exporta aquela seção, aquela parte do ataque que ele identificou por arquivo backup e vai analisar com mais calma. Até de forma manual. E aí, entra mais uma vez cada item daqueles nove passos, eu diria. Na identificação de anomalias, bato uma vez na tecla que você, além de ter o IDS instalado na rede, você deve considerar a possibilidade de usar os IDS livres como ferramenta em command line mesmo, como ser carta e snort para analisar o percápio, além do iShark, que é uma ótima ferramenta. O carving ou data carving, o file carving, é o nome genérico de qualquer técnica para recuperação de dados quando você não tem referência direta. Ou seja, quando você está recuperando o sistema de arquivo, você tem a tabela de alocação com o nome do arquivo que foi deletado e a posição dele. se você tem essa informação completa, você consegue só fazer uma recuperação simples. Mas quando você, por exemplo, como sistemas e Unix em geral, é apagada a tabela de alocação e o arquivo está lá ainda mais, sem referência e você tem que ir no bloco tentar pegar alguma informação que te permite identificar que aquele bloco de dados começa um arquivo e depois você tenta montar o arquivo, esse processo é chamado de carving, data carving e o file carving. Na rede, só existe file carving porque o que acontece para as ferramentas atuais? O que acontece? Tem lá o get que pede um arquivo, sei lá, um HTTP, um FTP ou qualquer outro protocolo similar e depois em outros pacotes vai vir um arquivo. Então, uma ferramenta de carving vai ter que olhar o fluxo de dados, ou seja, uma comunicação de rede, tentar identificar em determinado pacote onde começa um arquivo, então, existe algumas técnicas, mas a técnica universalmente usada é a técnica baseada em cabeçalho. Então, uma ferramenta é um tipo de técnica importante porque você pode recuperar informações muito interessantes usando o file carving, alguma ferramenta de file carving. Análise de artefatos, já enfatizei, tentar identificar se ali existe uma UL ou uma UDOC relevante naquele ataque e, por fim, mais uma vez, correlacionar a informação da forneça de memória com todas as informações das outras áreas de forneça. Isso é muito importante. Deixa eu avançar. Então, assim, essa é uma visão geral, essa foi a introdução do que deveria ser a sua abordagem em uma forneça de rede. Vamos pensar agora no cenário onde está acontecendo um acidente. Como posso atuar? Vou dar um exemplo factível, eu diria que até simples, mas fácil de aplicar. Então, eu estou pensando na captura. nessa etapa, eu tenho que torcer para ter a habilidade de usar um bom sniffer, ter um bom sniffer ao meu alcance. Tenho que torcer de ter a possibilidade de eu, de repente, espelhar a porta do switch da máquina comprometida e conseguir capturar atadas. Você, ah, Sandra, mas a minha infraestrutura e o switch não permitem port-me-io. Então, não tem como fazer. Então, percebam que eu estou tentando bater nessas teclas, se a rede é mal pensada ou mal estruturada, se decisões erradas foram tomadas no passado para conceber a estrutura da empresa, a infraestrutura, isso vai refletir também no momento de resposta a acidente, porque você não vai ter fontes de dados para poder coletar ou recursos disponíveis para poder fazer isso. Então, vamos pensar na aulinha de Tannenbauer lá de rede da faculdade. Quando eu tenho uma comunicação, estou pensando em um padrão Ethernet universalmente utilizado. Eu tenho um dado sendo transmitido, então, tenho um quadro de transmissão. A primeira parte são os 14 bares de respeito a endereçamento físico, a parte do Ethernet em si. Normalmente, não é tão relevante, depende do tipo de ataque. De repente, estou analisando o ataque baseado em envenenamento de ARP, ARP spoof, aí sim, os 14 bares são relevantes para interpretar isso. Mas, eu estou pensando no ataque externo, internet, porque ataques de camada 2 tem que estar ali no meio. O agente atacante tem que estar no meio da comunicação. Agora, pensando no ataque de uma fonte remota, aí eu começo a interpretar o que é interessante a partir do cabeçalho de transporte e a parte de payload, o famoso MSSS ou simplesmente payload. Então, eu tenho no total 1.500 bytes, perdão, 1.514 bytes para tratar. Então, se eu for fazer uma intervenção para capturar dados de uma máquina que está sendo atacada agora e eu consigo espelhar uma porta do switch, esse é meu número mágico. Aí eu posso pegar qualquer sniff, sei lá, um T-Shark ou o clássico TCP dump e fazer a captura. Então, essa captura, eu estou privilegiando capturar o quadro de transmissão completo de 1.524 bytes. Por quê? Porque eu não quero correr risco nenhum, eu quero pegar tudo para interpretar da melhor maneira e usar diferentes ferramentas de interpretação dessa captura e também para poder recuperar os arquivos lá na fase file-carve com sucesso. Porque se eu fizer uma captura clássica sem definir tamanho, normalmente só vem 64 bytes se for test-pedam, por exemplo, na parte de dados. Então, eu posso perder algo interessante aí. Então, essa captura seria na máquina que está conectada lá no switch, na porta espelhada, recebendo dados na máquina comprometida. Então, é importante ter isso com certeza em mente. Então, vamos para terceira fase da história. Ainda tem, eu estou preocupado, mas já tem 20 minutos. Ferramentas. É um evento de software livre, eu sou um profissional que usa software livre, então, eu vou dar ênfase às ferramentas livres e disponíveis. A gente tem que considerar que o Linux tem muitas ferramentas e distribuições Linux customizadas para esse fim, a parte de forense. Então, assim, não é uma tarefa difícil você construir uma estação forense pegando um bom PC, ainda que, claro, dado pesos e medidas, não estou querendo também comparar uma estação forense com uma estação industrial, um ADO customizado. mas eu consigo chegar em um nível muito bom para a maioria dos tipos de análise. Pensando em software em geral, talvez a minha limitação seja na parte, talvez não, a minha limitação para uma boa estação forense vai ser na parte de ADO, para ADO específicos, mas para interpretar dados, para processar evidências, eu consigo construir uma boa estação forense usando Linux. Então, o que eu preciso de ferramentas? Preciso de ferramentas que me auxiliem a extração de dados. O que eu chamo de extração de dados? Para mim, extração de dados, a definição ideal é aquele momento que você simplesmente coleta strings no início de uma análise. Isso pode ser útil em muitos casos para você pegar pistas, não para definir algo de primeira, não. Eu quero, de repente, encontrar algum padrão que possa ser o fio da meada para os próximos passos subsequentes. Então, a análise de string é interessante em qualquer situação, inclusive na análise do arquivo backup, por exemplo. um mero comando script que é um comando mais simples ou search script que tem suporte a outros padrões de caracteres como o Unicode, por exemplo. E aí, você trabalhando expressões regulares com uma ferramenta que suporte isso, como um bom exemplo é o grep, é grep, é fgrep, você pode, de repente, encontrar algum padrão que te permita pegar o fio da meada. eu estou procurando pista quando eu estou analisando strings. Essas pistas podem me levar ao nome de um arquivo que foi transferido, podem me levar a um tipo de nome de uma ferramenta que possivelmente foi usada, mas por enquanto considero que seja uma pista. Porque em forense, você pode até dividir dessa forma, você tem um dado pericial como uma string que você entendeu lá e encontrou a palavra rootkit. mas você não tem o arquivo do rootkit, o código, o binário, não tem simãos ainda, você só tem string, então isso é só uma pista. Quando você vai analisar o tráfego de rede capturado e consegue recuperar de repente um fonte de rootkit que estava sendo transferido, você passa a ter evidência, e aí você consegue realmente ver que esse arquivo transferido para a máquina foi gravado lá no disco e foi executado, aí você tem um indício, ou seja, você tem grau de diferença da veracidade ou do valor daquele dado pericial. Algo simples, é só uma pista. Nosso objetivo são evidências porque elas ajudam a gente a identificar os indícios e aí eu consigo formular um relatório técnico e sustentar a minha argumentação do que aconteceu, sobre o que aconteceu. Então, é importante trabalhar as estrelas. é tão importante que existem ferramentas elaboradas e dedicadas para essa função. O Book Extractor, elaborado por um professor da Universidade da Escola Naval Americana, ele tem alguns artigos interessantes e algumas ferramentas, entre elas o Book Extractor é uma ferramenta feita em falemão em Java, que tem ali um conjunto de expressões regulares, que ele pega um arquivo backup, ele trabalha com outros formatos, mas o foco aqui é ele, então estou falando aqui o backup, e extrai padrões, através das rejecções, vai extrair um e-mail, vai extrair IPs, então ele é muito interessante. ainda pensando em extração de dados, ou seja, trabalhar com strings, eu posso utilizar algo como o Book Extractor. Então, daqui um exemplo de uma extração onde ele conseguiu pegar domínios, e-mails, endereçamento na internet, isso tudo acaba sendo pistas para que você possa começar a dar os primeiros passos. Ele até tem uma interface gráfica, então você pode escolher os padrões de busca que você quer, ou seja, eu quero pegar padrões de informações de GPS, eu quero pegar informações relacionadas a nome de arquivos zip, então eu acho que eu sugiro como uma boa ferramenta para o teu kit de sobrevivência na hora que você tem que fazer uma análise de um arquivo de backup, por exemplo. Ou, só abro no parênteses, possível analisar, extrair de um dump de memória, possível extrair de uma imagem de disco da mesma forma com essa ferramenta. Pensando em filecarve, existem ferramentas automatizadas que já fazem a recuperação de alguns tipos de arquivos, mas estou pensando na forma clássica, como é que funciona na forma clássica? Um exemplo é o TCP Extract. O TCP Extract usa o mesmo conceito de uma outra ferramenta para disco chamada For Most, escapel também, similar à forma como trabalha. Só que o TCP Extract foi desenhado para a rede. E o que ele faz? Ele parte do princípio que é usado na maioria das ferramentas de recuperação que todo arquivo tem uma definição de cabeçalho. Alguns têm cabeçalho e outros da pé, mas todos têm um cabeçalho específico pré-estabelecido, pré-definido. O que acontece? Na prática, sendo bem sincero, quando você está com o comando file no Linux e vê o tipo de arquivo, você está atrapalhando com essa ideia. só sistemas operacionais rudimentares consideram a extensão como um fator determinante. Um sistema operacional inteligente sabe que a extensão é apenas um metadado que eu posso alterar. Agora, se o arquivo é um JPEC, ele vai ter uma padronização no seu cabeçalho. Isso, para ser interpretado corretamente para a maioria das ferramentas, ele tem que seguir essa regra. Esse é um JPEC. Então, por exemplo, todo JPEC vai ter o mesmo cabeçalho? Não necessariamente, porque existem diferentes, e isso é importante lembrar, existem diferentes tipos de JPEC, existem diferentes tipos de outros tipos de arquivo. É que, na prática, a ferramenta, quando abre o JPEC, ela não vai dizer para você se é o JPEG 1, JPEG 1.1, JPEG 2, algo do gênero. Ela interpreta os padrões JPECs conhecidos, oficiais. Mas entendam também que existem diferentes tipos de cabeçalho, porque existem variações de formatos de arquivos, naquele tipo de arquivo, JPEG, TOC, algo do gênero. Então, esse JPEG aqui, ele tem esse padrão DF, D8FF, E0FF1000. Então, estou pegando só esses primeiros três blocos aqui, os primeiros 12 bytes aí. Então, vamos lá. Está em hexa a numeração. Então, o que acontece? Sabendo disso, e sabendo também que a maioria do JPEG vão terminar com DF, D9FF, essa ferramenta o que ela faz? Ela tem uma assinatura, essa aqui já é a assinatura da ferramenta, onde ela tem ali o DF, opa, o DF, perdão, o D8FF, o E0FF, então o Leary End aí o inverteu, e o 10.00, e o final, D9FF. Então, essa é a informação que ela usa para poder escanear um arquivo backup, um fluxo de dados de comunicação de rede, e no dado momento quando ela esbarra com a string desse cabeçalho, ela descobre que iniciou um arquivo, porque isso é o cabeçalho. Então, a ferramenta vai interpretar quais são os próximos pacotes até encontrar o fim do arquivo, e aí remonta o arquivo para você, um JPEG ou qualquer outro, estou dando exemplo de uma imagem, mas poderia ser um binário, ou seja, ah, mas eu rodei a ferramenta e não identificou um arquivo compilado para Linux, será que você está com a assinatura do ELF correspondente? Então, você também tem que saber alimentar esse arquivo, mas em geral já vem com algumas assinaturas úteis, mas é só você usar um X-Dump, algo do gênero, e pegar o cabeçalho e criar uma assinatura você mesmo. Normalmente, as assinaturas podem ser baseadas em cabeçalho como esse último exemplo de JPEG aqui, que começa com o D8FF, mas é E1FF, não E0FF, é uma outra versão do JPEG. Então, aí você simplesmente aponta para o arquivo de assinatura, que é o tcpstrack.conf, indica qual é o arquivo captura de rede, e ele vai recuperar. Em cima só está o tcpdump repetido para enfatizar, porque o ideal é que para recuperar com a qualidade ideal os artefatos, os arquivos transferidos, é que a sua captura tenha sido feita do quadro inteiro da internet. Existem outros dados que você pode querer extrair, então, sei lá, um e-mail, URLs, que o próprio Book Extract já teria feito, ou mensagem de um instant manager não criptografado, nesse caso, você pode pensar fora da caixa, você pode usar uma ferramenta como o The Sniff, que tem essa suíte de ferramentas, para poder extrair dados de um arquivo de captura, tá? E, de repente, você pode ter sucesso extrair um e-mail, por exemplo, né? Então, assim, é importante também ter essa mentalidade de pensar fora da caixa e usar ferramentas que foram desenhadas para um propósito, mas aplicar ela dentro do teu processo de fornecimento de rede, tá? Outra abordagem, né, que eu saquei logo de início e agora dando uma ênfase, é interpretar o fluxo de dados de comunicação de rede de forma a identificar possíveis padrões de ataques conhecidos, anomalias aí, Então, claro, entendendo que todo o IDS é um sniff, antes de tudo, ele captura os dados, passa para um processador que vai considerar padrões de formação dos cabeçalhos e depois vai bater num segundo momento na parte de assinaturas, procurando dentro do payload padrões de dados que correspondam a um ataque conhecido e gera uma saída que normalmente é um relatório de alertas, que pode ser útil para você continuar avançando na sua análise de um incidente. Então, aqui dá um exemplo do uso do Snort em CLI, ou seja, Command Line, ou linha de comando, traduzindo, mas isso pode ser feito tanto com o Snort, com o Suricata, eu já fiz análises e faço usando o Bro, combinando o Bro, o Snort e o Suricata para ter mais de um ponto de vista, mais de uma ferramenta me ajudando aqui é um exemplo de uma análise para você ser o arquivo e em dado momento ele fala aqui tem um padrão que corresponde a um Port Scanner ou aqui tem um padrão que corresponde a um Inject SQL, então, às vezes, você tem esses indicadores de comprometimento numa captura de rede, então é importante colocar como parte do processo da sua forneça de rede também o uso de IDS em Command Line, não somente o IDS que está ali estático na estrutura da sua rede. Outra coisa importante é utilizar, existe algumas ferramentas, nesse caso eu não posso chamar de framework o Show Leader, ele é um script, mas até existe framework já como o ZIC, que processam um backup e tentam extrair as informações mais relevantes e já organizam para você. O Show Leader gera um arquivo HTML, reconstrói sessões, então é uma ótima ferramenta para análise, deve ser considerada também quando você vai fazer uma perícia forense. E chegando a esse ponto, nós temos também que considerar que o Linux pela sua natureza permite que as pessoas façam bastante inovação, está tudo ali disponível. Então existe várias ferramentas customizadas e além disso existem várias distribuições desenhadas e customizadas para a área da forense. Eu costumo usar muito o Shift em geral, mas por exemplo o Santuco é desenhada para mobile, o Security Onion eu diria que é uma distribuição que ajuda bastante na segurança de rede, mas também na forneza de rede, o Handnux é ótimo para a parte da análise de malware, já está com um monte de scripts e ferramentas customizadas para análise de malware, principalmente análise estática de binários em geral, a maioria dessas são baseadas em Debian e Ubuntu. Então você pode pensar em ter uma estação de trabalho dedicada a essa função com alguma dessas distribuições ou ainda é até possível dar trabalho, mas você instala lá o Ubuntu, roda a configuração que é como funciona no caso do Shift, você pega os repositórios e customiza o Shift e na mesma marca, você pega o repositório do Sunt e customiza o Renux que também usa o mesmo jeito de configuração, você pode ter um único Ubuntu pegando pacotes dessas três diferentes dígitos, de vez em quando há os conflitos de pacotes, mas nada que um bom conhecimento de gestão de pacotes, APT, você não resolva na maioria das vezes, ou você cria diferentes máquinas virtuais para cada uma dessas máquinas. Como eu estava aprendendo, eram 50 minutos, eu vou deixar 10 minutos para perguntas, essa era a ideia. Então, eu vou para a conclusão, eu vou só. Então, o que acontece? A gente tem que assumir que realmente fornece de rede é uma disciplina dentro do contexto maior de computação forense, que está dentro do contexto maior de segurança e informação. A france de rede isolada, ela pode até resolver problemas, é interessante que você seja capaz de correlacionar com as outras fases da forense. Você tem ferramental disponível no mundo livre, muita ferramenta boa para isso. então, na pior das fases você pode baixar uma das distribuições que eu comentei ou outras customizadas para a forense computacional. Isso é interessante. Mas, acima de tudo, a mensagem importante que eu gostaria de enfatizar e deixar é que antes mesmo de a gente pensar na forense, as corporações deveriam pensar na maturidade de segurança e informação. Foi aquele primeiro slide que eu destaquei lá do Estado da Arte. Porque o que acontece? que a finance de rede faz a gente pensar muito nisso. Se a rede for mal estruturada, se tiver tecnologias limitadas, na hora que você tem um incidente, você tem muito pouco para o que pode ser feito. Eu já me deparei com um incidente de segurança onde eu tinha o logo do fire e o logo do fire só me tinha de importante origem e destino, porto origem e porto destino. E o ataque foi na camada de aplicação. Poxa, a distância entre a camada 3 e a camada 7 às vezes ela é grande o suficiente para te não permitir interpretar como um ataque realmente ocorreu. Você consegue de repente identificar os resíduos, o resultado final, mas dados que te permitem construir a trajetória, ou seja, o indivíduo transferiu isso, o indivíduo explorou tal porta, se você não tem uma rede estruturada, isso não vai acontecer. Então, assim, podemos até dizer que é caro fazer uma rede bem estruturada, mas se tiver pessoas dedicadas a uma empresa de médio porte usando somente Linux, você tem lá a possibilidade de construir um bom fire com o IPTable, um bom IDS com suricata ou com o próprio snort, você pode ter um Cien usando um Greenlog ou Kibana e conseguir no momento de responder o acidente ter subsídios dados periciais aí nesses ativos que gerenciou a rede para poder reagir rápido, entender, porque a gente assume que a forense é aquilo que a gente está fazendo depois que tudo de um índio aconteceu. Então, reativo, mas quanto mais rápido eu reagir, menor vai ser a possibilidade do impacto dessa ameaça crescer, ser maior. a forense é algo legal, é uma disciplina importante, deve fazer parte do contexto de resposta a acidente pensando em corporações, mas a gente não pode esquecer que ela é o último suspiro, ou seja, depois que tudo deixou de funcionar, tudo falhou, você tem a forense como um meio para entender o que aconteceu e a partir daí gerar um relatório técnico interpretando o incidente, construir conhecimento, ou seja, entender quais são as lições aprendidas sobre aquele incidente para que você possa dar um passo mais seguro na revisão dos controles de segurança e consequentemente incrementar e melhorar a resiliência cibernética da empresa para que aquele tipo de ataque, aquela situação não se repita. É essa a ideia da forense, mas ela é um pedacinho no universo muito maior. Eu deixo agora se houver perguntas disponível para perguntas. Eram 50 minutos? Fornência de rede? Poxa, Alexandre, eu só conheço um livro atual, mas eu só tenho um livro que eu me lembro que está no Network Forense, é em inglês. Se você procurar na Amazon, tem esse livro, ele é capa preta. Eu posso tentar abrir aqui. Deixa eu fazer o seguinte rapidinho. A pergunta é boa. Amazon. Amazon. Todos os livros que saíram no passado já estão disponíveis na livraria, né? Ah, não. Network Forense que eu escrevi em inglês. É esse aqui, eu achei ele razoável, esse Network Forense, Tracking, Hacking, True Cyberspace. A versão Kindle dele está um pouquinho puxada, mas é um livro bom. Esse aqui eu não conheço, mas seria interessante. Teixac, até foi bom a tua pergunta que eu fiquei interessado por esse segundo livro, porque usa o Arshack. Esse aqui com Forense, com Cali, eu não conheço. Mas ainda não temos livros em português. não sei se isso é um problema. FTK e Mage tem sim. Ah, eu quero lembrar. O nome Linux. Linux. com o FTK, o gratuito, você consegue fazer alguma análise básica. Então, a parte de disco com o Slough Kit você já faria. A parte de captura seria o LIME, tá? O LIME, o módulo LIME para a captura. O Autopsy é um front-end para o por o Slough Kit, mas a ferramenta para análise disso é o Slough Kit. Para a memória, o Kine já está um pouco desatualizado. Eu não lembro exatamente o nome agora da ferramenta, mas baixa o Deft, ele tem as ferramentas para esse fim. Deft é uma distribuição também customizada para Linux. Tá? Tá? No caso da captura, eu já falei, o módulo LIME para a captura de dumps de memória de Linux e o Volatility para interpretar a memória capturada. Então, o Tratado de Compensação Forense eu não li. Se o livro é bom, estou vendo no chat agora o Júlio, né? Eu não li o Tratado de Forense se não tiver essa oportunidade. Se o livro é bom, cara, fica recomendado a todos. O Júlio está enfatizando. Eu não li o livro, eu não posso dar uma opinião. Mas acho que é um livro feito por vários especialistas. A tendência de ser bom é muito grande, né? São vários pontos de vista. Eu tenho três minutos, dois minutos, mais alguma pergunta? Ah! Grande, Edberto. Um grande abraço. esse cara é ninja aí de segurança também e mantenedor de pacotes importantes para a computação forense. Uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Aí, a melhor dica aí do APT em tal aí com os pacotes do Debian, que é ele que cuida. E muito bem cuidado. Ok? Beleza? Eu tenho um minuto? É, um minuto. Se não houver nenhuma pergunta, eu aproveito para agradecer mais uma vez a organização. Agradecer as pessoas que estão acompanhando essa apresentação e deixo meus dados para... Opa! Contatos futuros, alguma dúvida mais específica, tá? Não respondo no mesmo momento às vezes, mas em 24 horas eu olho as mensagens e vou respondendo. Então, muito grato a todos, um grande abraço e quem desejar realmente seguir nesse caminho de forense é uma ótima área para atuar. Muito... E até logo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto